Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo Vaz. Hoje eu vou apresentar para vocês um aplicativo que me surpreendeu muito. Um aplicativo para você aprender inglês de onde você estiver, seja em casa, seja na rua, seja no transporte público, seja numa viagem, onde você quiser. A hora que você quiser, você vai ter o seu professor exclusivo ali, 24 horas disponível, para poder atender você e te dar aula. É surreal, é muito bacana, eu curti demais. Eu já fiz alguns testes aqui, reiniciei o aplicativo para poder mostrar para vocês desde o início, como é que funciona, mas me surpreendeu muito a interação que você tem com o aplicativo e tudo é feito através de um avatar que você seleciona ali no aplicativo, qual é o estilo de avatar que você quer, quer a voz masculina ou feminina, quer um homem, quer uma mulher, o sotaque que você quer também praticar, se é o inglês americano, Estados Unidos, se é o inglês australiano, se é o inglês da Indonésia, ou enfim, de onde você quiser, você seleciona ali o país, vocês vão ver isso também aqui que eu vou mostrar, tá? Mas o que me surpreendeu bastante é a interação realmente, você está conversando como se estivesse com um professor particular ali, e isso é muito bacana, para quem quer aprender para fazer negócios, para quem quer viajar, vai ter uma viagem programada e quer praticar um pouco, é muito bacana. E isso tudo contando com a inteligência artificial do chat GPT, para você ter uma total imersão realmente como se você estivesse conversando com um ser humano ali direto, tá? É muito bacana. Vamos lá que eu vou mostrando aqui para vocês na tela e vou interagindo com vocês aqui sobre a utilização desse aplicativo, tá bom? Começando aqui, o aplicativo é o Prática, está aqui na tela aparecendo para vocês, você faz o download na Play Store ou na loja de aplicativos da Apple também, é o mesmo nome, tá? Práctica, com K, Práctica. Vamos abrir ele e iniciar o procedimento todo aqui, tá? Jogue e aprenda inglês, ó. Conversação ilimitada com avatares de inteligência artificial. Vamos aqui, começar, clicar aqui no Comece. Ele vai fazer, ele vai processar ali, né? Vai te pedir permissão para utilizar as notificações, o microfone também. Bem-vindo ao Prática, escolhe o teu gênero. Você é masculino, feminino ou pretende não dizer? Vamos selecionar aqui, masculino, quantos anos você tem? De 35 a 44. E lembrando que qualquer faixa etária pode praticar e pode utilizar esse aplicativo, tá? Não tem restrição de idade. Vamos aqui agora, qual o seu nome? Vou colocar aqui, Rodrigo, como você gostaria que ele te chamasse, né? Vou colocar Rodrigo e continuar. Qual é a sua língua nativa? Vamos selecionar aqui, português, Brasil. Mas você tem qualquer outro idioma do planeta, você pode utilizar também. Agora aqui, quais são os seus hobbies e interesses? Aí ele pergunta isso justamente porque ele quer saber qual tipo de vocabulário que ele vai utilizar com você enquanto estiver praticando ali. Se é para viagem, se é para negócios, seja lá o que for. Vamos dar uma olhada aqui, entrevista, cozinhar, compras, música. Vou selecionar, digamos que eu quero fazer uma viagem, tá? Eu tenho já isso resolvido. Vou fazer uma viagem para os Estados Unidos e vou fazer compras e vou, enfim. Vamos ver o que mais aqui, ó, compras. Aí vamos selecionar aqui redes sociais também. E o que mais? E conversar, né? Eu quero ter um diálogo que seja um diálogo melhor possível, tá? Então vamos conversar, redes sociais e compras. E aí isso para mim já resolve. Vamos continuar aqui. Vamos começar a construir o seu plano de estudo pessoal, Rodrigo. Agora, qual é o seu objetivo ao aprender o inglês? Trabalho a nível mundial. Viajar para o exterior com facilidade. Selecionar esse aqui. Viajar para o exterior. Aí classificar os resultados desejados de acordo com a sua prioridade. Reserva de hotel. Lidar com emergências. Reserva de hotel é uma coisa que eu quero fazer. Navegação urbana também. Caminhar na rua e poder conversar, né? Bilhete de transporte. Cultura. Aqui, compras. E gerir problemas também, né? Assim acontece alguma situação, algo que você tem que resolver. Você tem que estar pronto ali para poder dialogar pelo menos, né? E vamos aqui continuar. Já aprendeu inglês antes? Olha o que eu falei. Já fiz curso de inglês na minha infância. Tem aqui, ó. Escola tradicional, normal. Escola de línguas, que foi o que eu fiz. Aí tem colégio, universidade, tutor pessoal, autoaprendizagem. No estrangeiro, se você já fez algum tipo de intercâmbio, alguma coisa assim. E nunca aprendi antes. Então ele agora vai nivelar para ver qual é o meu nível de inglês. Para ver como é que ele vai tratar isso aqui comigo, tá? Vou colocar aqui escola de línguas, que é o meu caso. E vou continuar. O que é que dá mais prazer quando aprende uma língua? Aprender a utilizar as regras gramaticais? Praticar a pronúncia? O meu é esse, hein? Praticar a pronúncia. Falar em diferentes situações? Escrever e-mails? Preparar-se para um teste? Memorizar e aplicar novas palavras? Conhecer fácil e interessante? O meu aqui, no caso, é praticar a pronúncia. Eu vou viajar, preciso praticar a pronúncia para não me perder ali, né? Que competências linguísticas precisa de melhorar? Aprender a utilizar as regras gramaticais? Praticar a pronúncia? Vai ser igual também, praticar a pronúncia. Falar em diferentes situações? Memorizar? Vamos praticar a pronúncia. Qual o seu nível atual de inglês? Aí ele vai já começando aqui a mensurar o seu nível, tá? Sei dizer olá e dizer o meu nome. Esse é o basicão de tudo que todo mundo sabe, né? Posso comprar coisas e encomendar comida? Isso já é um pouquinho mais complicado, mas eu ainda assim consigo fazer isso, tá? Posso discutir planos de viagem e reservar um quarto de hotel? Mais ou menos. Não sei se eu conseguiria fazer isso, não. Posso falar dos meus interesses pessoais e profissionais com facilidade? Esquece. Para mim, nada. Posso falar sobre vários tópicos e entender programas de TV? Eu entendo tudo que eu escuto e que eu leio. Eu não consigo, eu tenho dificuldade em falar, em conversar. Aqui, consigo compreender sem esforço tudo que leio e ouço. Realmente, eu consigo compreender tudo que eu leio e ouço. Eu só não consigo falar. Então, eu estou meio perdido em qual opção aqui. Eu vou assim, posso discutir planos de viagem e reservar um quarto de hotel? Que é uma coisa bem básica, que é o meu inglês, tá? Vamos selecionar esse aqui e continuar. Qual sotaque você está avisando? Olha o que eu falei para vocês. O americano dos Estados Unidos tem o britânico, que é o do Reino Unido. Indiano, asiático ou australiano. Vou colocar americano, que eu quero ir para Miami, moleque. Fazer compra. Vamos lá. Qual o tempo que você está disposto a praticar todos os dias? 15 minutos por dia? Você vai subindo aqui a régua. 30 minutos por dia? 40 por dia? 60 por dia? Pô, uma horinha por dia não é praticamente nada. Qualquer um, todo mundo pode fazer isso. Nem que seja à noite, deitado na cama, praticando uma hora de inglês ali, conversando. Acho que todo mundo tem capacidade de fazer isso. Para quem quer realmente aprender, uma hora por dia, eu acho que está bem razoável. Não é nem muito, nem pouco. Uma horinha por dia está show de bola. Vou praticar 60 minutos por dia. Aí a gente vai selecionar qual é o avatar que a gente quer que converse com a gente. Tem o Steve, que é americano. Tem a Susan, que é americana. A Camila, australiana. A Charlie, que é o inglês do Reino Unido, britânico. E o Downey, que é americano também. Para mim, sendo americano, tanto faz aqui. Vamos selecionar o Steve. Bacana. Deixa eu ver aqui. O Duane. Deixa eu ver o inglês dele. Eu achei melhor o Duane. Esse último aqui. Então, eu vou aprender com ele. Vamos clicar aqui e vamos prosseguir. Agora, vamos praticar. Vamos lá. Vamos pular a introdução. E vamos ver ele começar a conversar com a gente. Vamos dar permissão aqui. Vamos dar o acesso. Aumentando aqui o volume. Eu vou subir um pulo para vocês poderem escutar também junto comigo aqui. Tudo o que ele falou aqui, eu entendi perfeitamente. Sem problema. Como eu disse para vocês, o meu problema é a pronúncia. É a conversação. Então, ele pediu aqui, ele se apresentou, me deu boas-vindas e pediu para eu pressionar esse botão azul e dizer para ele hello. Vamos lá. Hello. Aí, ele vai conversar comigo agora, ó. Vamos começar uma conversação básica para ver o meu nível de inglês. Então, ele está me perguntando aqui para qual país que eu quero viajar e o porquê. Vou tentar bolar uma resposta bem rápida aqui, que o meu inglês falando não é bom. Mas ele tem a opção aqui, ó. Exemplos do que você pode falar, ó. Sure, I'd love to visit Japan because I'm... Enfim, e aí vai falando ali, eu estou com dificuldade para ler porque está na tela aqui muito alta. Mas eu vou responder alguma coisa dentro do meu nível de inglês aqui, tá? I'd like to go to United States to practice English. Então, eu respondi para ele que eu quero ir para os Estados Unidos para praticar o meu inglês. E aí, ele me respondeu aqui. Isso é fascinante. Quando você for viajar, você vai ao shopping atrás de souvenirs? Aí, eu vou responder, sim, claro. Yes, of course. Aí, ele já entendeu ali, ó. Agora, ele falou aqui, ok. How do you usually, com qual frequência você decide o que vai comprar quando vai ao shopping versus souvenirs? Acho que é isso. Resumindo, é isso, tá? Não sei também se eu estou 100% certo aqui. Mas, como eu também não entendi muito bem a pergunta dele, eu vou clicar aqui no assistente, ó. Ele vai gerar para mim, ó. Exemplos do que você pode falar. Ó. I usually look for items that present to culture of the place I'm visiting. A minha pronúncia é horrível. Great, thanks. Based on our conversation, your English is a B1 letter. De acordo com a nossa conversação, o seu nível é B1. Agora, clica aqui no acabamento para ele calcular e preparar os meus módulos de estudo, tá? Então, vamos clicar aqui e esperar agora, ó. Ele vai produzir ali o meu roteiro de estudos, a minha planilha de estudos, de acordo com a minha conversação com o meu nível ali, que, segundo ele, é o B1. Tá bom? Ele vai me entregar um programa aqui personalizado de estudo. Ó. Estimamos que atingirá o seu objetivo em 14 semanas, até 5 de dezembro, estudando 60 minutos por dia. A gente está aqui agora entrando em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 14 semanas, uma horinha por dia. Pô, não é nada tão complicado, hein? Nada tão complicado. Mas vamos lá. Obter plano de estudo pessoal. Aí, agora aqui, ele vem para os valores, tá? Para a cobrança. Você pode usar por sete dias de graça, não precisa se preocupar. Ele vai te mandar um aviso nesses sete dias aí, se você quiser cancelar, não vai te cobrar nada. Sete dias gratuitos, tá? E você pode selecionar aqui um ano, que é sete dias livres. Você pode acessar a hora que quiser, por 10 euros ao mês. 10 euros vai dar 62, 63 reais por mês. Não é nada caro também. É bem tranquilo para a maioria das pessoas, tá? Você tem o plano aqui de três meses também, que aí vai para 12 euros por mês. Se você adquirir o plano de um ano, você tem um desconto maior. Em todos os dois, você tem lições ilimitadas, prática ilimitada, feedback ilimitado da inteligência artificial. E avatares exclusivos. Notifique-me antes do término do julgamento. Aquilo que eu falei. Você pode selecionar essa caixinha aqui. Antes de terminar o teste gratuito, ele vai te mandar uma notificação e te avisando. Chegou no final aí, você tem que decidir se você vai realmente seguir com o treinamento. Ou se você quer parar por aqui e não vai ter nenhum tipo de cobrança. Enfim, e tem aqui o botão iniciar sete dias grátis. Depois, deixa eu botar aqui, depois 110 euros anualmente, que é isso que eu falei, vai dar 10 euros por mês. Vai dar até menos, né? 110 euros por 12 meses vai dar menos. Vai dar 9 euros e uns quebradinhos por mês. Enfim, como eu falei para vocês, eu acho que é um valor super válido. Eu achei muito bacana essa interação que você tem com o avatar, com a inteligência artificial. Isso vai ajudar muito você a aprender o inglês no tempo que você tiver. Seja lá uma, duas ou três vezes por semana, ou todo dia, ou meia hora, ou 15 minutos por dia. Seja lá o que for, ele vai conseguir te atender e gerar para você um cronograma de estudo personalizado para você alcançar o seu objetivo, seja qual for. Seja para negócios, seja para viagem, turismo, seja para compras, seja o que for. Ele vai traçar um plano para você e vai conseguir, dentro daquele período, te entregar um resultado final bem satisfatório. Eu gostei demais. Mas enfim, galera, comentem o que vocês acharam, se curtiram o aplicativo ou não, gostaram. Já vão testar ou não. Comenta aqui embaixo que para mim a sua opinião é muito importante. E não esquece, antes de sair, deixar o seu like, verificar a sua inscrição no canal, sininho de notificações e se puder compartilhar esse vídeo também, fortalece muito, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau!